Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que com vocês também estejam meus amigos, tá bom? Estou aqui para agradecer a cada um de vocês que acompanha o nosso trabalho, qualquer parte aí do Brasil e do mundo, qualquer país que você esteja nos assistindo, muitíssimo obrigado pelo carinho de cada um. Gente, como eu falei nos vídeos passados, estou aqui de volta na casa do seu Joaquim, cumprindo aqui com a minha palavra, que quando ele estivesse qualquer necessidade, quando ele estivesse necessitando de socorro, de ajuda, eu retornaria aqui. E agradeço a cada um de vocês que mandaram as suas ajudas, as suas doações para ele, viu? E hoje eu vim aqui porque o seu Joaquim mandou uma mensagem, né seu Joaquim? É. O senhor falou que o gás acabou, foi isso? Foi, acabou. Acabou o gás, né? Inclusive hoje o senhor, encontrei o senhor ali que o senhor vinha com uma marmitinha, né? Era. Marmitex. E carvão, o senhor não está tendo não? Tem não. Tem não, né? Então pronto. Tem fogaleiro, né? Mas não tem, porque esse carvão também está mostrando uma fogaleira, né? Tem o fogaleiro, mas não tem carvão. Então pronto, está aí. E eu retornei aqui, pessoal, né? Como eu falei, ele, graças a Deus, recebeu aí muitas ajudas, né? E essas ajudas têm socorrido ele, né? Trazendo aqui as bênçãos que vocês enviaram para ele, tá certo? Então hoje eu vou providenciar aqui o botijão do seu Joaquim para que ele tenha, né? O fogão a gás funcionando na cozinha dele. Apesar que ele não tenha o carvão, depois o senhor pode comprar o carvão também, né, seu Joaquim? É, acho que é aí para economizar o gás, né? Aí o gás eu só deixo para esquentar alguma coisa, né, para dar mais gelo. Agora o feijão e a água a gente cozinha no carvão, né? Pronto, está certo então. Seu Joaquim e os pintinhos, está tudo bem com os pintinhos? Os pintinhos estão ali, estão ouvindo ele espiando ali no quintal, né? E seu Joaquim, como sempre, ele é muito cuidadoso e ele tem certeza que ele vai cuidar desses pintinhos aí para eles virarem uns frangos e galinha aí, né? Aquele galinha já está cantando já. Já? Já está cantando e o Routinho já está cantando. O pintadinho. O pintadinho? É. E já está cantando? Já está cantando. Realmente ele é tão novo, pois está aí. Rapaz, fiquei surpreso agora. Pois estão prontos. Como é que a gente faz para comprar o gás? O senhor te pede ou tem que ir lá comprar? O gás a gente pede ali no mercado, né? No Mimi? É, o cara vem deixar. Lá no Mimi, ele vem deixar, né? Vem. Eu vim na moto, mas não trouxe a liga, senão eu mesmo ia levar. O rapaz vem atrás. Não trouxe liga. Outra vez no companheiro, ele trouxe. Como é que nós fazemos? Liga para ele ou ele diz? Eu não tenho o número dele não. Tem não, né? Tem que ir lá, né, senhor Joaquim? Pessoal, é o seguinte, eu quero logo aqui agradecer, né? É isso, a portinha fazendo estralada aí, você não fecha por favor, meu querido. Pronto. Então, eu quero aqui agradecer a minha amiga Laura de João Pessoa na Paraíba, né? Assistindo a gente aí, ela mandou R$200,00 para o seu Joaquim e, minha amiga, desses R$200,00, a gente vai pagar o botijão, tá bom, seu Joaquim? R$200,00 que ela mandou eu vou pagar o botijão e o saldo eu vou deixar com o senhor, viu? O troco. O botijão deve ser em torno aí de uns R$110,00, por aí, né? R$110,00, R$115,00, eu passo isso aí não. R$110,00, R$115,00. Tá certo? A gente vai saber já já ali no comércio, né? Quanto que é e pedir também para o rapaz em trocar. Eu quero também agradecer Lúcia de Osasco, São Paulo, minha amiga Lúcia. Ela mandou R$100,00 para o seu Joaquim, viu? E esse valor, seu Joaquim, eu vou deixar com o senhor também, tá bom? Para o senhor, exatamente, era o que eu ia já falar, né? O senhor comprar aí, comprar o lanche dos pintos aí, né? Comprar aí o alimento deles, a ração. Deixa os pintinhos aí desenvolver, né? Comprar um alimento assim para aí, tá bom? Então o senhor vai ficar aí para as suas despesas. E também, se o senhor quiser comprar carvão, viu, seu Joaquim? Eu vou comprar chaca. Se quiser comprar carvão também, aproveite aí para comprar. Seu Joaquim, eu tenho também aqui, deixa eu pegar aqui o nome desse amigo. Quero agradecer a ele. Quero agradecer o meu amigo Velho Bart, né? Velho Bart dos Estados Unidos. O Velho Bart dos Estados Unidos, né? Ele mandou, seu Joaquim, aqui uma doação de R$380,00, tá certo? Essa doação de R$380,00 para o senhor. Eu queria saber do senhor se dava certo a gente comprar essa doação de tinta para pintar a sua casa, tá bom? Antes do final do ano. Eu também queria despecar o mesmo, né? Porque aí a gente poderia ver aí com o senhor, a gente pagar uma pessoa para fazer uma pintura nela, né? Passar um supercal se for necessário, mas também pintar de outra cor, sabe? Deixar ela mais bonita, mais uma cor mais aconchegante, né? Tem muitas manchas já aqui por fora, tá bem manchado por fora, né? Já que a gente saiu vendo no ano passado, né? É. E aí eu e a minha esposa, a gente estava pensando, né? Se o senhor concordar, a gente dá essa ajuda do meu amigo Velho Bunch, R$380,00, a gente compra dois baldes de tinta para pintar aqui na parte de dentro. E um balde pequeno para pintar as paredinhas de fora, né? Que é pouca. Tá bom? Tá bom. O senhor tinha alguma preferência de cor? Assim, qual é a cor que o senhor gostaria que ficasse dentro da casa? Eu não sei de como é que é o problema, mas eu sei não, vou contar assim e ver a cor. Tá bom. Podia ser assim uma cor, tipo a cor daquele armário ali, que é o mafim. Ela dá bastante assim, né? É, dá bastante, pronto. Não armário não, é estante. O que o senhor acha? O mafim ou o senhor quer uma corzinha assim? Não, o senhor acha que combina com ela, né? É. Poderia ser, não sei assim qual o tom de cor que o senhor acha mais bonitinho, né? Se é um azul, um verde, um amarelo. Aí o senhor pode escolher, aí depois o senhor me manda no WhatsApp a cor que o senhor preferir, tá bom? O senhor pode pensar direitinho, aí eu vou lá na loja, compro, qual a cor que o senhor quer também que fique à frente da casa, viu? E aí a gente pode, o senhor pode ver um pintor, alguém que o senhor conheça, pra lhe dar uma força aqui pra esse rapazinho passar o dia aqui pintando na sua casa, viu? Aí nós combina. Dá certo assim? Viu? Então pronto, é... Pessoal, então é isso, olha. Eu quero agradecer a todos que mandaram aí as suas ajudas, viu? E repito novamente, aqueles que mandaram as ajudas que eu não falei o seu nome ainda, não se preocupem, porque da medida que o seu Joaquim for necessitando de qualquer coisa, ele vai entrar em contato comigo e eu estarei aqui dando esse suporte a ele aqui, essa mão amiga, na hora que ele necessitar. Tá certo, pessoal? Então, Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado pelo carinho, né, seu Joaquim? Muito obrigado a vocês também, viu? Fico com Deus. Muito obrigado. O senhor quer agradecer os nossos amigos? Deixa eu falar aqui... Deixa eu falar aqui, seu Joaquim, quem foi, né? Temos três pessoas para nós agradecer, seu Joaquim, viu? A dona Laura de João Pessoa e a dona Lúcia de Osarco, São Paulo, né? E o velho Bante. Muito obrigado, viu? Todos os que mandaram essa ajuda para mim. Fico com Deus. É isso aí. O velho Bante. Velho Bante, lá nos Estados Unidos, é isso aí. Grande amigo, muito obrigado, meu amigo, viu? E muito em breve a sua doação. A gente voltará aqui com a tinta para nós deixar a casa do seu Joaquim mais bonita, né? Dar uma pintura, que é para, na virada do ano, essa casa já está com outra cor, né? Virada do ano, passar só, né? Passar só? Não, porque não tem família. É, não, mas passa só não, com Deus, né? Com Deus é amor. É, Deus proverá os amigos para você. É isso aí. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma